Esse é o terror da norte, zero um da putaria, pô! Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra nenhum eu só quero empurrar o saco. Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra, porra, caralho, tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra nenhum eu só quero empurrar o saco. Porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra nenhum eu só quero empurrar o saco. Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado, porra nenhum eu só quero empurrar o saco, porra, porra, caralho, tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, subindo de lado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho. Descendo de lado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho.